Meu bem, esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Um amendoim torradinho Que é tão feitinho E a gente, nesses teus braços, esquece Do ponteirinho que desce só Pra impedir seu carinho E me vem bem de lá de dentro Uma vontade louca de gritar pela rua Que já colei minha boca na boquinha Que é tua E de gritar aos teus ouvidos Lá dentro, bem fundo, que não existe no mundo Um amor mais profundo Do que o amor bem vagabundo Que vem lá do meu bem Meu bem Esse teu corpo parece Do jeito que ele me aquece Do jeito que ele me aquece Do jeito que ele me aquece De gritar aos teus ouvidos Vem, vem Meu bem Do jeito que ele me aquece Do jeito que ele me aquece